Bom, seguindo daí, acho que é um negócio extremamente piegas, acho que todo mundo já ouviu isso em algum momento quando foi falar de planejamento, mas quando a gente vai fazer planejamento, a gente tem que fazer cenários, então eu preciso desenhar pelo menos, e aí a gente está falando de pelo menos mesmo, três cenários. A gente vai pensar num cenário otimista, num cenário que a gente considera provável e num cenário que a gente chama de pessimista. Pô, legal, mas de onde que eu tiro os dados para entender o que é otimista, o que é provável e o que é pessimista? Hoje, por exemplo, vocês tiveram dados de diversos mercados diferentes. Hoje, nessa era tecnológica que a gente vive, os dados estão aí, não é difícil arrumar dado de curva de mercado, curva de crescimento de determinada categoria, em que mês que determinada categoria vende mais, para você conseguir desenhar uma projeção que efetivamente seja legal quando você está abrindo o teu negócio. Por que é legal a gente fazer esses desenhos? Lá atrás, a gente citou o seguinte, lojas que quebram porque o dono da loja não consegue mais continuar o investimento, ele não consegue mais gastar dinheiro esperando essa loja virar. Quando a gente monta os cenários, a gente tem mapeado o que pode acontecer. E a pior coisa que a gente tem quando vai tomar uma decisão é A, ser pego de surpresa e B, ter pouco tempo para decidir. Quando a gente tem esses dois fatores, normalmente a gente toma decisões tenebrosas, decisões péssimas que afetam a gente financeiramente a curto, longo e médio prazo. Quando a gente tem os cenários montados, a gente tem duas perguntinhas que a gente consegue se responder já de primeira. O primeiro é legal, em cada um desses cenários, em quanto tempo eu vou atingir esse ponto de equilíbrio? Em quanto tempo eu vou parar de investir e efetivamente começar a pagar as contas e aí começar a pegar algum dinheiro de volta? E quais desses cenários que eu desenhei tornam a operação insustentável? O que a gente chama de insustentável? Eu não vou ter fôlego para fazer a operação chegar no ponto de equilíbrio. Então, eu vou nadar e vou morrer na praia antes de conseguir realmente fazer o meu negócio e andar. Quando a gente identifica um cenário indesejado, a gente tem que entender legal. Tem um cenário indesejado aqui na mesa. O que eu vou fazer com esse cenário? O que eu consigo fazer com ele? Se eu cair nesse cenário, o que eu consigo, de repente, com o meu time de marketing? O que a gente consegue pensar junto em termos de ação que a gente entenda que pode virar esse jogo? O que a gente consegue pensar em termos de saídas financeiras? Se eu cair nesse cenário, vale a pena, de repente, eu pegar um empréstimo de capital de giro ou alguma coisa do gênero para deixar o negócio ir um pouco mais? Porque no pior dos cenários, daqui a dois meses eu vou conseguir alterar essa história da loja? Ou não? Se a gente cair nesse cenário, realmente não tem mais jogo. O que é isso, tá, gente? É a gente pensar e a gente antecipar o problema. Pensar num problema que ainda não existe, ter oportunidade de ver o problema de cabeça fresca, com tranquilidade, vai ajudar a gente a tomar boas decisões. E entender se efetivamente faz sentido, tá? A gente tem uma... Quando a gente fala de Bolsa de Valores, tem uma mania que os investidores têm de uma forma geral, que é quando a gente está com uma ação que ela está indo super bem, a gente fica ansioso para pegar o dinheiro de volta logo, né? Então, estar numa posição vendedora, vencedora, incomoda a gente pra caramba. E quando a gente está numa posição perdedora, que a ação está caindo, a gente sempre fala, não, não, deixa mais um pouquinho aí que daqui a pouco vai subir, deixa que daqui a pouco a maré vai virar e aí não necessariamente a maré vai virar. Então, a gente tem que pensar de forma diferente, tá? A gente tem que se sentir incomodado demais quando a gente está perdendo e já antecipar o que a gente pode fazer para virar o jogo e a gente tem que se sentir bem demais quando a gente estiver com uma loja que está ganhando, tá? A gente não pode deixar o sucesso do nosso e-commerce, do nosso negócio incomodar a gente mesmo. E no final, quando a gente está fechando esse planejamento financeiro, a gente vai definir as métricas e os relatórios financeiros que a gente tem que são absolutamente indispensáveis. Então, que relatórios eu vou usar para mapear a saúde financeira da minha empresa? Então, que relatórios vão me dar a ideia do que está acontecendo? E aí eu separei na minha visão os mais interessantes, tanto relatórios quanto KPIs, que é o demonstrativo de resultado, é indispensável para a gente entender onde que o dinheiro está entrando e onde que ele está saindo. A gente fala sempre de aumentar a venda, né? Mas às vezes a gente está jogando dinheiro fora em alguma dessas etapas. O nosso lucro antes dos impostos, que é o EBITDA. Fluxo de caixa também é um problema hoje seríssimo no e-commerce. A gente está recebendo dinheiro, mas a gente não planejou as saídas de forma bacana, então tem determinado período do mês que o nosso nível de caixa fica muito baixo, isso é um risco. Ponto de equilíbrio que a gente já viu e a margem de contribuição, margem líquida e margem bruta. Quando a gente sai do planejamento para pensar em como que eu vou então, usando isso que a gente viu, medir a viabilidade de uma ação digital? Quando a gente vai pensar nisso, tem esse gráfico que normalmente a gente usa para ciclo de vida de produto, ciclo de vida de serviço, mas ele é ótimo também para representar o ciclo de vida de uma empresa. Então, normalmente a empresa passa por esses momentos. Ela tem um momento de introdução no mercado e é aquele momento em que a gente quer vender, a gente quer botar o nosso produto na rua, quer fazer o estoque girar. A gente tem um momento de crescimento, onde essa curva de venda não é mais tão alta, mas eu ainda estou galgando vendas maiores. Eu tenho um momento da maturidade, que é quando o e-commerce ele efetivamente a gente começa a entender que legal, estou vendendo bem, quero sempre crescer, mas hoje a rentabilidade é um fator de sucesso para mim, é o que eu estou buscando primariamente. E a gente tem um declínio, que é aquela etapa em que a gente começa a tentar mudar, mudar a história da empresa, se reinventar para conseguir entrar na fase introdutória de novo. Então, quando a gente vai analisar por essa ótica, e essa é uma ótica completamente a princípio não financeira, essa é a ótica de negócio, a gente vai ter algumas respostas que elas vão sempre bater de frente com as respostas financeiras. O que é legal, tá gente? Quando a gente monta uma ação, a gente tem que entender qual é o parâmetro principal. O que eu estou buscando? Eu estou nesse momento de introdução e eu já planejei que nesse primeiro momento eu vou perder dinheiro mesmo e normal, eu aceito isso, é o risco do negócio ou eu estou no momento de ganhar dinheiro. E aí a métrica financeira é mais importante do que a métrica de evolução do negócio.